E tá na mão, galera, Xiaomi 14 Ultra. Acabou de ser lançado, tô pegando aqui, moro em Portugal, tô na frente de vocês, mas o review vai completo aí pra todo mundo, tanto aqui de Portugal, quanto do Brasil. Então, se vocês querem conhecer tudo sobre o Xiaomi 14 Ultra, vamos correndo lá pro estúdio, que eu vou fazer primeiras impressões e, claro, o review completo que der pra trazer pra vocês, a gente vai fazendo aqui o conteúdo. Vamos lá pro estúdio e a gente vai continuando lá. Vambora! E no vídeo de hoje, galera, vamos falar sobre ele, o monstro recém-lançado da Xiaomi, o Xiaomi 14 Ultra. E vamos começar, meus amigos, esse vídeo da melhor forma possível, tirando aquele dessa embalagem, jogando isso pra lá, porque esse vídeo não é patrocinado, não recebi, não é emprestado, eu tive que desembolsar uma boa grana pra trazer esse rapazinho aqui pra vocês. Então, se vocês querem esse tipo de conteúdo e, principalmente, se vocês querem, por exemplo, um comparativo dele com o Galaxy S24 Ultra ou com o iPhone 15 Pro Max, enfim, se esse vídeo bater mil likes, se esse vídeo bater mil likes e tiver 100 comentários, pode ter certeza que eu trago aqui o comparativo e eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual que vocês querem primeiro, comparativo com o S24 Ultra ou com o iPhone 15 Pro Max, comenta aqui pra gente poder dar continuidade aqui nos próximos vídeos, além desse daqui. Vamos lá, meus amigos, vamos começar mostrando pra vocês aqui a embalagem. Embalagem robusta que a gente já vê aqui que tem carregador dentro da embalagem, beleza? Lacradinho aqui atrás. E vamos começar tirando esse lacre aqui, né, galera, que eu tô ansioso. Vamos ver se realmente ele é tudo isso que estão falando, se ele é tudo isso que a Xiaomi tá prometendo. E vamos pegar ele aqui. E detalhe, tá, gente? Queria agradecer aqui também o atendimento do Jorge e da Renata, lá da loja da Xiaomi, do Mar Shopping, aqui no Porto, aqui em Portugal. Então agradecer o atendimento sensacional, nota 10 pra eles, que foram responsáveis por reservar esse bichinho aqui pra mim, que eu queria nessa cor. E só já tinha um. E eu liguei pra eles, eles conseguiram fazer isso. O Jorge reservou pra mim aqui, ó. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aqui na embalagem ainda tem mais o quê? Um carregador, meus amigos. Um carregador de 90 watts de potência. Isso é uma xaboca aqui que vai carregar, diz que numa velocidade ultra turbo. Cabinho aqui de carregamento, o que mais? É isso? É aqui, deixa eu ver se... Acho que não sei se tem capa, acho que não. Tem capa, tem tudo, galera. Aí sim, o unboxing completo. Fazia tempo que eu não vi um desse, ó. Uma capinha já aqui pra proteger o módulo de câmeras aqui, que é um módulo robusto. Então precisa disso daqui. E agora vamos pra estrela principal. Vamos abrir a estrela principal aqui, que é o Xiaomi 14 Ultra. E vou aproveitar aqui, galera, pra fazer também um lembrete importante pra você que ainda não tá inscrito e não segue o canal K-Tec. Nosso amigo Clênio, Clênio Lívio do K-Tec. Tá passando por uma situação aí. Nossa senhora, galera. Nossa senhora. Tá passando por uma situação e ele precisa do nosso apoio. Se inscrevam lá. Curtam lá o conteúdo dele. Toquem a playlist adiante. E em homenagem a ele, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dar um tapa nessa traseira. Aqui tá um espetáculo, galera. Um espetáculo a construção desse aparelho. Olha esse módulo quádruplo de câmeras. Com essa lateral, essa frame aqui em alumínio. Agora eles estão mais retos do que na versão anterior. Cara, e esse daqui é um couro vegano na parte de trás. Esse branco tá espetacular. Tá lindo demais, galera. A construção tá um show à parte. Aqui, só pra lembrar vocês, essa versão que eu peguei é a versão de 16GB de RAM e 512 de armazenamento. Então aqui é memória RAM pra o que você precisar. A construção dele já é um ponto extremamente premium, onde a gente tem aqui as frames em alumínio. A parte de trás em couro vegano. E na frente a gente tem um vidro aqui com proteção Gorilla Glass Victus 2. Então, ou seja, a construção aqui é o que há de melhor que você pode esperar no smartphone desse. Além disso, eu falo em proteção do vidro. Eu falo em proteção também contra água IP68. Então, pode utilizar tranquilamente. Se chover, se pegar água e tudo mais, não tem problema. Ele suporta sim que você mergulhe. Mas eu não fico orientando que você faça isso. Eu acho que isso é pra evitar acidentes. É uma proteção a mais que a gente tem. Eu acho bom a gente ter aqui. Agora eu tenho que fazer o seguinte, né galera? Especificações e tudo mais. Eu vou falar pra vocês. Daqui a pouco, quando eu ligar ele e fizer as primeiras configurações, os primeiros testes. Eu já volto com vocês já já. Pronto galera, de volta com vocês. Já configurei tudo aqui. Já fiz alguns testes. Já instalei o Antutu. Já rodei o teste aqui também. Já bati algumas fotos. Enfim, fiz bastante coisa pra poder trazer um pouco mais de informações pra vocês. Dessas primeiras impressões aqui do Xiaomi 14 Ultra. Vamos começar falando aqui, meus amigos, dessa tela. Que é uma tela muito bonita, galera. Muito bonita mesmo. Aqui a gente percebe que praticamente não tem bordas. A gente tem uma tela aqui com Super AMOLED Quad HD Plus de 6,73 polegadas. Com taxa de atualização variável que vai de 1 até 120 Hz. A depender do que você está utilizando. Tem pico de brilho aqui de até 3.000 nits. E claro, também tem suporte aqui ao HDR10 Plus. Eu tenho também o Dolby Vision. E tem também aqui na frente, né? Aqui o desbloqueio por digital. E funciona muito rápido, super tranquilo. Você não vai ter problema com isso. Uma tela belíssima, gente. Espetacular essa tela. E claro que ela vai competir de igual pra igual aqui com as principais do mercado. Eu acho que a grande dúvida é se ela é o suficiente pra bater a tela do S24 Ultra. A gente vai ver daqui a pouco. A gente pode falar, na verdade, nos próximos vídeos, um comparativo entre os dois especificamente. E como a gente está falando, galera, de construção ainda de tela. Vamos falar um pouquinho aqui dos alto-falantes que a gente tem aqui. É claro, um som estéreo. A gente tem som em cima e também embaixo. E olha, vou falar pra vocês. Pensa num áudio bom, galera. Além disso, ele tem também aqui quatro microfones. A versão anterior eram três microfones. O Xiaomi 13 Ultra. Agora a gente tem quatro microfones aqui também. Deixa eu pegar aqui uma música pra mostrar pra vocês. Que, claro, que ele vai captar melhor a nossa voz por conta desse um microfone a mais. Quando a gente estiver em chamadas, quando a gente estiver gravando um vídeo. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui. É esse som estéreo que a gente tem. Deixa eu dar um play aqui pra vocês verem. Aqui. Se der essa música aqui, eu costumo testar caixa de som com ela. Olha aí. Deixa eu pegar aqui. Rapaz, tem até grave aqui, velho. São estéreo. Sai em cima. Embaixo. Espetacular, menino. Espetacular. Volume, qualidade sonora. A Xiaomi deu aula aqui. Fez um som espetacular. Um som estéreo aqui. Espetacular. Não vai deixar a desejar em absolutamente nada. Agora eu tenho certeza também que vocês querem saber de processador. Lembra que eu falei pra vocês? Que eu instalei tudo aqui. Já fiz o teste de benchmark. Fiz tudo. Vamos abrir pra mostrar os resultados aqui pra vocês. Ele quase, quase bateu. Pelo menos o meu aqui. Quase bateu os dois milhões de pontos. Olha aí, galera. Olha aí na tela. Um milhão, novecentos e noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois. Estão arredondando dois milhões de pontos aqui no AnTuTu, no teste de benchmark. Onde ele perdeu aqui num ciclo inteiro de teste, oito por cento. E a temperatura máxima que ele atingiu foi de quarenta vírgula a dois graus. Então assim, nada acima da média. Nada do que a gente tá acostumado, que a gente não está acostumado a ver. Então achei bem tranquilo aqui. Se saiu super bem e entregou um resultado fantástico aqui pra você rodar o que você quiser. Não vai ter jogo, não vai ter aplicativo, não vai ter nada que exista atualmente. Você vai botar aqui no Xiaomi 14 Ultra, que ele vai ter dificuldade de rodar. Ele vai rodar tudo com o pé nas costas. Claro, somado aqui a memória RAM de 16GB. Somado que ele tem também aqui o padrão de armazenamento UFS 4.0. Tem também aqui a memória LPDDR5X. Então tudo que é de melhor nesse segmento de memória, de velocidade, de armazenamento e de processamento. A gente tem aqui juntamente, claro, do Snapdragon 8 de terceira geração. Que é exatamente o mesmo processador que tá ali instalado na linha do S24 Ultra. Mas tá certo que na linha do S24 Ultra é um processador específico for Galaxy. Mas aqui também não deixou a desejar. Pelo contrário, a gente entregou mais pontuação aqui no teste de benchmark. Enfim, vai ser uma disputa feia aqui. Uma disputa bonita, na verdade, entre os dois. E também, de repente, aqui contra o iPhone 15 Pro Max. Vamos ver aqui no futuro. Mas claro que todo esse processamento, toda essa potência vai exigir um pouquinho da bateria, né galera? E será que a bateria dele aqui vai dar conta? Será que ela é boa? Bom, a bateria aqui dele é de 5.000 mAh. Pelo menos é o que tá divulgado aí pra Europa, a nível global também. Que é o meu que eu comprei aqui em Portugal. A nível global seria 5.000 mAh, enquanto na China seria de 5.300. Mas aqui no teste de benchmark do AnTuTu, não sei se é um erro, se ele puxou os dados da versão chinesa. Mas aqui ele tá mostrando como se o meu tivesse 5.300 mAh e capacidade nominal de 5.100. 180 mAh, olha aí, pra vocês verem aí em cima. Mas tá dando pra focar bem aqui, 5.300 e 5.180. Não sei se é só um erro aqui do AnTuTu, ou se de repente a Xiaomi voltou atrás e colocou a bateria maior. Mas independente disso, a gente sabe que a gente tem, por exemplo, 5.000 mAh, é a mesma capacidade do S24 Ultra. E a mesma capacidade que tem aí na maioria dos celulares top de linha. E claro que a gente tem um carregamento ultra rápido aqui de 90 watts. E o carregador vem aqui na caixa, enquanto o S24 Ultra só tem 45 watts de carregamento máximo e não vem com carregador na caixa, beleza? Então tem essa diferença, e sem falar que o carregamento também por indução, tem carregamento por indução de 80 watts. Isso daqui é absurdo, isso daqui é monstruoso, visto que o S24 a gente tem no máximo 15, assim como o iPhone 15 Pro Max também é no máximo 15 watts de carregamento por indução. Carregamentos com fio do S24 a 45, do iPhone é 27, aqui é 90. Então você tem a mesma capacidade de bateria do S24, mas o carregamento muito mais rápido. Você consegue carregar ele aí de 0 a 50 em 12 minutos e meio e carrega ele totalmente em 33 minutos. É surreal essa parte de carregamento. E claro que ele tem também uma função interessante que tinha no S24, que é o carregamento reverso. Tinha não, que tem, né? O carregamento reverso aqui por indução também. Você consegue carregar aqui um fone de ouvido, o seu smartwatch, ou mesmo um outro smartphone colocando aqui direto, fazendo carregamento reverso por indução, wireless. Então, ponto bem bacana aqui pro Xiaomi. E agora falando de conectividade, a gente tem aqui, claro, obviamente, o 5G. Tinha que ter, não é só desse, tem que ter 5G. O Bluetooth 5.4, que é o mais moderno que existe na atualidade. Assim como o Wi-Fi 7 também, que é pra te entregar a melhor conexão, melhor estabilidade e a maior velocidade de conexão quando você estiver aí conectado no seu Wi-Fi. E agora vamos chegar naquele ponto que vocês tanto querem, que é a parte de câmeras, né, meu irmão? Porque aqui, aqui é o grande ponto de destaque, o grande ponto de vantagem com relação, por exemplo, ao Xiaomi 13 Ultra, que é justamente o sensor principal. No sensor principal, onde vai fazer toda a diferença, aqui a gente tem esse super módulo aqui, que parece um fogão cooktop, um módulo quádruplo, com 4 câmeras de 50 megapixels cada um, sendo a principal com uma abertura variável entre um f1.63 até f4.0, perdão. Enquanto na versão anterior a gente tinha uma abertura fixa de f1.9. Então aqui é uma mudança significativa. A gente tem um sensor de uma polegada, que vai te entregar uma imagem bem mais profissional, seja pra vídeo ou seja pra foto, onde vai dar aquele desfoque maior na parte de trás, e vai ficar aquela pegada assim, parecendo realmente uma câmera profissional, junto com esse super trabalho que fez, na verdade, uma parceria, Xiaomi, Sony e Leica, ou seja, três máquinas, três monstros da tecnologia e da fotografia. Então eles se juntaram pra fazer esse super módulo de câmeras que a gente tem aqui, que a principal mudança é justamente no módulo principal, com esse sensor maior, e com essa abertura também maior. Agora a gente tem também uma câmera ultra-wide de 50 megapixels com abertura f1.8, a gente tem uma câmera telephoto de 75mm, que vai entregar 3,2x aqui de zoom, que é uma câmera no sensor flutuante também, que vai dar uma estabilidade maior também, porque quando você estiver filmando, principalmente com o zoom, então isso daqui é um ponto bem bacana, abertura f1.8 também, e temos uma outra periscópica de 120mm, 5x de zoom, com abertura f2.5. Então só câmera top, e aqui na frente a gente tem uma câmera frontal, que não muda com relação à câmera do ano passado, de 32 megapixels, com abertura f2.0. Então meus amigos, aqui, claro que merece um teste, um vídeo específico só dessas câmeras, inclusive com um módulo galera, ele tem um módulo aqui fotográfico, não sei se vocês já viram falar, tem um módulo, um kit fotográfico só para esse celular, que a Xiaomi vende, que é que você engata aqui atrás, ele tem 1500 mAh, ou seja, ele serve como uma Powerbank, que vai dar mais bateria para ele, além de você poder controlar, bater foto, ajustar zoom, tudo por aqui, e enroscar aqui também filtro ND, alguns filtros aqui também para deixar uma imagem mais profissional, e meus amigos, somado com todos os modos que a gente tem aqui nessa câmera, pode ter certeza que vai ficar sensacional. E eu vou mandar mais uma aqui para vocês, tá? Se a gente bater aqueles mil likes que eu falei no início do vídeo aqui, nessa primeira semana que o vídeo for publicado, eu vou lá na Xiaomi imediatamente comprar o kit fotográfico para fazer um vídeo para vocês, porque esse não é um kit baratinho não, esse não tem nada, acho que ele é 200 euros, ou seja, mais ou menos uns mil reais aí para vocês, eu vou comprar só para fazer um vídeo mostrando ele na prática, como é que ele funciona, como é que a Xiaomi fez esse kit para transformar ele em uma verdadeira máquina fotográfica praticamente profissional. Somado a isso, a gente tem vários modos de foto aqui, galera, porque sabe que a gente costuma falar sobre fotos? Onde um celular fala assim, ah, esse daqui é muito contrastado, é muito saturado, a coloração é muito real, não sei o que, ah, esse é mais real, a Xiaomi resolveu aqui porque ela colocou sempre dois modos, por exemplo, aqui a gente tem o Leica Authentic, que é o que eu coloquei agora aqui, Leica Authentic, ele vai te entregar imagens mais realistas, cores mais reais, assim como se você tocar aqui, ele vai para o Leica Vibrante, aí ele vai te entregar cores mais saturadas, mais contrastadas, então fica assim um ar mais instagramável, digamos assim, fica uma foto mais bonitona, mais colorida, enfim, você vai escolher de acordo com o que você quiser fazer, com o seu objetivo, você pode escolher. Da mesma forma, quando você está no modo retrato, você tem aqui o Master Portraits, e tem também aqui o Leica Portraits, ou seja, ele vai te entregar um fundo retrato desfocado, também com uma pegada mais profissional, mais artística, e outro mais realista, você pode escolher. E da mesma forma, em vídeo, galera, você tem aqui o Master Cinema também, o modo normal de vídeo, e o modo Master Cinema, que é aquele que vai desfocar o fundo quando você estiver fazendo a sua filmagem, e fica ali aquele fundo desfocado também, enfim, ele tem aqui, e lembrando que a gente pode gravar aqui até 4K 120 frames por segundo, ou então 8K 30 frames por segundo, enfim, galera, isso aqui precisa de um vídeo específico só das câmeras, daqui a pouquinho eu vou deixando passar para vocês aí, algumas fotos que eu fiz aqui com ele, nesse primeiro momento, nessas primeiras impressões, para vocês verem um pouquinho da qualidade, vou deixar um slide no final desse vídeo, deixar um slide de fotos, mas claro, se vocês quiserem um vídeo completo só de câmeras, coloco aqui embaixo, se quiser um comparativo entre ele e algum outro celular em teste de câmeras, também coloca aqui embaixo, que a gente vai correr atrás, afinal de contas pagou o cara, para usar ele e fazer o máximo de vídeos possível, e agora chegou a hora de mostrar na prática, né galera, vamos ver se esse desempenho todo que a gente pegou aqui no teste de benchmark, vamos botar ele para jogar, e ver se ele vai dar conta do jogo aqui, vou botar aqui um Call of Duty aqui para a gente jogar, vamos ver a qualidade gráfica, quantos quadros por segundo ele consegue rodar, e claro, depois eu volto com vocês, só para a gente concluir, passar aqui nas considerações finais, sobre o que eu achei dessas primeiras impressões, esses primeiros momentos aqui, com o Xiaomi 14 Ultra. Olha aí galera, jogando aqui uma partida aqui do COD, e vamos ver como é que estão as configurações aqui, configurações, configurações aqui de gráfico, a gente consegue jogar aqui na qualidade gráfica máxima, e com a taxa de quadros máxima também, se for em Ultra, aí a qualidade já diminui, mas isso daí é questão de otimização, não que o processador não aguenta, vamos brincar aqui, opa, este está bem aqui, e acabou, não é bom? Ajuda aí, vamos embora, aí, cadê a galera aqui, opa, espera aí, vem cá, filho de, é, filho de, vamos embora, vamos subir aqui, levanta mais, abaixado por quê? Ai, toma, deixa eu me esconder, volta, oh, cadê o cap, rapaz, só acho que ele é pior do que eu, que meu Deus do céu, vamos ver se tem mais alguém para cá, para esse lado, deixa eu recarregar logo, antes de fazer besteira, vamos brincar aqui de cima, vamos pular, cadê a galera daqui, rapaz, opa, já foi mais outro, vamos embora, pegar a arma dele aqui, ele está acabando a barra já, deixa eu detonar essa galera, vambora, vambora, o Weitzer já era, enfim galera, roda aqui perfeitamente, não tendo o que reclamar, isso daqui não vai ser problema para você, como eu falei, aqui você vai rodar tudo com o pé nas costas, e é isso aí, pronto galera, de volta aqui com vocês, para a gente concluir, passar minhas considerações finais, desse primeiro momento aqui, primeiro contato com o Xiaomi 14 Ultra, meus amigos, isso daqui, é uma máquina, é uma máquina, não tem como não falar, dessa forma, porque que a gente tem uma construção, espetacular, quando você pega nisso daqui, nesse material, esse couro vegano aqui, você vai entender quando você pegar, isso daqui é extremamente premium, o nome do jeito que está aqui, também está muito bonito, esse módulo de câmeras aqui, está um espetáculo, a construção na lateral, também esse alumínio aqui na lateral, está bem mais reto, então ficou mais bonito, a tela está excepcional, o som está incrível, potência para dar e vender, aqui 2 milhões de pontos, aqui no teste de benchmark, enfim, e com esse conjunto de câmeras aqui, sensacional, que ainda não tive condições, de testar mais a fundo também, por conta do clima, infelizmente fechou aqui, começou a chover, não tive como testar mais, mas obviamente que eu vou fazer, uma parte específica só de câmeras, se você quiser, o lado ruim galera, é que o preço não está tão interessante assim, principalmente se você mora no Brasil, se a gente está aqui na Europa, tudo bem, ele vai estar equivalente ao preço, e foi lançado ao preço equivalente, ao que foi lançado aqui o S24 Ultra, e o preço que foi lançado também, o iPhone 15 Pro Max, R$1.499, R$1.499, foi exatamente o valor que eu paguei nesses dois, e agora acabei de pagar também R$1.499, aqui no Xiaomi 14 Ultra, e isso daqui, euros, meus amigos, euros, vai dar na convenção direta, aproximadamente aqui, R$8.000, R$8.100, então para você do Brasil, só que infelizmente, no Brasil, você ainda não tem como comprar, e no Brasil para importar, você sabe que tem imposto de importação, tem toda dificuldade, então você vai precisar de repente, quando você estiver viajando, estiver fora da sua cidade, se quiser comprar, mas claro, que se em algum momento, ficar disponível para vender para o Brasil, algum preço convidativo, alguma promoção, seja de importação, seja na Amazon, seja em algum local, eu vou botar aqui embaixo, o link na descrição, então dependendo do momento que você está assistindo, verifica aqui embaixo, se já está disponível, e se você mora na Europa também, vou botar aqui embaixo o link também, de repente, para você encontrar, no melhor preço possível, de repente na Amazon da Espanha, enfim, vou botar aqui embaixo o link na descrição, e caso você queira, meus amigos, queira aqui um comparativo, coloca aí, comenta para mim, me diga qual comparativo que vocês querem, vocês querem ver ele contra o S24 Ultra, contra o iPhone 15 Pro Max, ou algum outro modelo em questão, enfim, comentem aí, que eu vou trazer para vocês, o mais rápido possível, claro, se a meta for batida, tá, e claro, lembrando, quero muito fazer, com kit fotográfico, e depende muito mais de vocês, do que de mim, então é isso galera, espero que vocês tenham curtido aqui, esse vídeo, primeiras impressões, aqui em primeira mão, do Xiaomi 14 Ultra, para vocês aí do Brasil, para vocês aqui de Portugal, ou seja, para a língua portuguesa, enfim, está aqui o vídeo para vocês, e se gostaram meus amigos, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal Marcos Tech, e ative o sininho de notificações, afinal de contas, olha só o quanto que eu gastei, meus amigos, foi 8 mil reais, 8 mil pleco aqui, só para trazer esse conteúdo para vocês, mesmo sabendo que dificilmente, vocês tem como comprar ele, no Brasil nesse momento, enfim, é só preju que saiu do meu bolso, que eu provavelmente, não vou ter esse retorno, de volta, mas enfim, compromisso em trazer o melhor conteúdo possível, estou aqui fazendo aqui para vocês, então é isso meus amigos, estou indo nessa, vejo vocês nos próximos vídeos, um grande abraço, valeu e fui. Então galera, fazendo um vídeo rapidinho aqui de teste, na câmera frontal, 4K, 60 frames por segundo, vamos ver aqui um pouquinho, como é que está a qualidade de imagem, como é que está a estabilização dele também aqui, estou aqui dentro do meu estúdio, não tem muito como fazer diferente, porque infelizmente está chovendo bastante lá fora, mas prometo que depois vou fazer um vídeo específico, só com teste de câmera aqui, para o Xiaomi 14 Ultra, mas pelo menos aqui, para vocês terem noção, das primeiras impressões aqui, desse aparelho, o que vocês estão achando aqui, da qualidade da câmera frontal aqui dele. E agora aqui galera, com a câmera traseira, gravando também aqui em 4K, 60 frames por segundo, só para vocês terem uma noção rápida aqui, sobre a qualidade de câmera, vou andar aqui para um cantinho um pouco mais escuro, vou mudar aqui um pouco a coloração, exigir um pouco mais dele, e vamos ver também, aqui a estabilização, andando aqui dentro do estúdio mesmo, enfim, é o que dá, porque nesse momento está chovendo muito lá fora, e não dá para fazer algo muito diferente disso, mas prometo que em breve vai vir o comparativo completo, o teste completo das câmeras, mostrar tudo em detalhes para vocês, isso daqui é só um tira gosto. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri